E aí, como é que você tá? Espero que seja tudo bem. O vídeo de hoje começa com o nosso muito obrigado. No momento que eu tô gravando esse vídeo, nós já somos 20 inscritos aqui do canal. Eu sei que pode parecer um número pequeno, mas já são 20 pessoas que acreditam que o nosso trabalho, ele tem um diferencial, ele pode agregar valor. Então é por vocês que a gente sempre busca fazer o nosso melhor. Sei que às vezes não tem como entregar uma qualidade audiovisual muito boa, mas é porque o setup que a gente utiliza é pra programação. Então, à medida que o canal for tomando proporções maiores, a gente consegue monetizar de alguma forma. A intenção é que a gente possa mudar os equipamentos e aderir a novos softwares pra entregar qualidades cada vez melhores. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai fazer o melhor que a gente consegue, que é desenvolver aplicações que possam lhe auxiliar no dia a dia. Então, como eu disse, o meu muito obrigado por ter ficado até aqui e um bora pro vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai criar uma aplicação pra bloquear os principais atalhos que os desenvolvedores utilizam pra capturar suas informações. A primeira coisa que a gente precisa entender é quais são esses atalhos que eles fazem uso pra ter esse tipo de acesso. A mais comum, e aqui no canal a gente sempre diz, é o botão direito do mouse em inspecionar. E através dela, habilita essa janelinha, que é a nossa ferramenta de desenvolvedor. Outra forma também de abrir ela é Ctrl Shift I, Ctrl Shift J, e outra ferramenta bastante importante pra desenvolvedores é o Ctrl U. Que é o verificar o código fonte da página. A gente também tem acesso a ela com o botão direito do mouse, e vindo aqui em Exibir Código Fonte. Por que que esses campos são importantes? Porque através dele a gente tem as informações dos aplicativos que estão sendo usados, toda a infraestrutura da página. E se eu quiser copiar alguma informação de lá, até mesmo da própria cópia, ela aparece como um texto em acesso a esses dados, mesmo que o botão direito do meu mouse esteja bloqueado. Como exemplo, deixa eu ir aqui pra minha página do produto. Tá certo? Vamos supor que o meu botão direito tá bloqueado, eu venho aqui em Ctrl U. Vou pesquisar pela minha cópia. Deixa eu ver aqui a palavra-chave. Pesquisar. Ctrl F, cola aqui dentro. Eu vou buscar pela... Tipo, item, relógio, pulso, partes, caracteres, resistência, choque, movimento e tal. Isso aqui. Mesmo que o meu botão direito tivesse bloqueado, eu teria acesso a utilizar o Ctrl U. Então o script que a gente vai criar agora, vai bloquear esses acessos, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer... Deixa eu duplicar aqui pra gente trabalhar com duas abas e agilizar um pouco mais o vídeo. Nós vamos aqui em Páginas. Vamos criar uma nova página. E essa nova página vai ser a nossa página de bloqueio. Qual o que é uma página de bloqueio? É pra ela que a gente vai direcionar o nosso invasor, né? Quem tá tentando acessar as nossas informações. E essa página vai exibir uma informação importante pra ele e depois vai tirar ele do site. Vai mandar ele pro Google, por exemplo. Qual a página que você definir. Eu tô aqui na minha página que eu vou criar, né? Como página de bloqueio. Eu vou vir aqui no código. Vai tá na descrição do vídeo, como sempre. Você clica no link e baixa lá. Tá bom? Totalmente gratuito. Você não tem taxa nenhuma. É só fazer o download dele. Vou copiar aqui esse conteúdo aqui. Abaixo de título da página de bloqueio. E ele nada mais é do que uma imagem, certo? Por que eu tô usando a imagem aqui? Bom, na verdade é porque eu achei mais bonitinho. Sem critério técnico, não. Mas se você quiser utilizar um texto, não tem problema. Você pode colocar aqui. Página de bloqueio ou bloqueado. Fica a seu critério. E essa imagem, ela vai renderizar aqui na minha página dessa forma. Paulo, quero usar outro HTML. Eu posso? Pode. Sem problema nenhum. Vou usar uma sugestão. Depois de criar o título da minha página de bloqueio, eu vou aqui em Exibir HTML. E vou copiar aqui esse conteúdo pra página de bloqueio. O que é que esse conteúdo faz? Esse conteúdo, ele vai exibir a mensagem pra quem tá tentando utilizar esse atalho. Ele vai dizer pra ele que esse conteúdo é pra apenas pessoas autorizadas. E depois vai mandar ele pro Google, certo? Aqui no script você pode alterar o tempo que você quer que essa mensagem demore até redirecionar o usuário. Aqui embaixo você pode colocar um HTML também. Ou até mesmo mensagem, fica a seu critério. Esse quesito, tanto do título quanto aqui, é mais questão estética. O que importa pra você é esses dados aqui. É aqui o finalzinho. Isso aqui é o que vai fazer o redirecionamento pra ele e emitir a primeira mensagem. Essa segunda estrutura daqui pra baixo, ela é desnecessária. Se você não quiser, você não usa. Depois eu vou salvar aqui e vou visualizar como tá ficando minha página. Pronto. Essa é a minha página. Perceba que depois de um determinado tempo ele vai me redirecionar pro Google, tirando o atacante do site. Pronto. Essa é a minha estratégia. Aqui, ó, eu não tenho como voltar. Ou seja, eu realmente saí do site. Eu teria que acessar a URL de novo ou digitar aqui o site que eu tava navegando. Beleza. Minha página aqui já foi criada. O meu próximo ponto agora é inserir o meu script. Lembre-se sempre de duplicar o seu código fonte pra não ter nenhum problema. Aqui eu não tenho nada relevante, então eu vou direto em editar código. Aqui em editar código eu vou em m.liquid, certo? Na aba de layout. Clico. E aqui em m.liquid, bem aquizinho nessa tag red aqui, ó, eu vou dar um clique nela, pra ela ficar marcadinha de laranja, tá vendo? Pronto. Por que que eu tô fazendo isso? Porque aqui é a abertura de toda essa função aqui, desse cabeçalho. Quando eu clico nele, automaticamente ele também vai marcar lá embaixo onde fica o fechamento dele. E é acima desse fechamento que eu vou colar o meu script. Vou descer aqui, você vai notar que ele tá marcadinho. Pronto, ó, tá vendo? Ele tá laranjinha. E aqui é o fechamento, é onde eu preciso inserir meu script. Eu vou clicar aqui de ladinho e vou baixar, certo? Pra eu inserir meu script aqui dentro. Lá no meu código eu vou inserir todo esse script aqui chamado início do bloqueador até... Não se preocupe que ele tá todo especificado lá no documento que a gente criou, pra ficar mais fácil de você entender. Tem todos os detalhes lá, então não precisa se apegar muito a esses pontos desse documento em si, não. Tem um outro documento que tá bem mais detalhado, tá certo? E na dúvida você manda um e-mail pra gente. O e-mail também tá na descrição. Aqui eu vou copiar esse meu script e vou colar aqui dentro. Salvei. Certo? Aqui, depois de eu ter colado meu script, eu preciso alterar algumas questões. A primeira delas, antes da gente colocar o script pra rodar... Deixa eu descer aqui um pouquinho. Subir um pouquinho. Pronto, aqui. Esses pontos aqui é o que vai me redirecionar pra página de bloqueio que eu criei. Então eu preciso alterar essa URL. Se eu quero mandar pra página de bloqueio que eu criei, tá certo? Eu vou copiar a URL dessa minha página de bloqueio e substituir aqui. Fala, eu não quero perder tempo, eu quero tirar logo ele do site. Pronto. Aí você coloca o www.google.com, certo? Ou a URL da sua preferência. Nesse caso, como eu já comecei a fazer aqui, eu vou utilizar esse mesmo padrão. Visualizar minha página. Vou copiar aqui rapidinho. Tirar do site. Voltar aqui. Pronto. Copiei lá o conteúdo e eu vou aqui. Selecionar e... Ele vai sempre redirecionar conforme o usuário utilize os comandos especificados. Beleza. Redirecionamento trocado. Aí vamos lá pras funções. Ele vai redirecionar o atacante quando ele tentar as funções. Ctrl mais F. Option, Command mais U. Command mais U ou Ctrl mais U. Certo? Todas essas quatro funções que foram utilizadas, ele vai redirecionar o atacante pra página que a gente criou. No caso é essa. Aí depois vai tirar ele do site mandando pro Google. Eu salvei e pronto. De certa forma o meu script já tá pronto. A gente só tem um pequeno ajuste pra fazer, mas é no finalzinho. Agora vamos lá testar. Primeiro. Botão direito do mouse. Não funciona. Certo? Segundo. Ctrl U. Também não redireciona. Pro nosso código fonte. Ele me manda pra página. Eu vou voltar antes dele me tirar. Pronto. Ctrl Shift J também não abre o meu DevTool. Ctrl Shift U também não abre. Certo? E meu Ctrl F também me redireciona pra minha página. Então beleza. Esses redirecionamentos, esses bloqueios já estão prontos. Outra função bastante interessante que é muito usada é o F12 também pra abrir o DevTools. O F12 também bloqueada. Agora eu vou lá na minha página de produto pra ver como é que tá o meu texto. Se eu consigo selecionar o meu texto. E no script também tem um bloqueador pra selecionar. Então aqui ó. Mesmo tentando eu não consigo selecionar. Botão direito do mouse não funciona. Então mesmo que eu conseguisse selecionar, eu teria que optar por Ctrl C. Mas aqui com a seleção bloqueada, não adianta eu tentar copiar nada. Porque eu não tenho nenhum elemento pra ser copiado nesse caso. Então aqui eu também consegui. Paulo, vamos supor que o cara entenda um pouco de programação. E assim como você, ele utiliza uma extensão pra desabilitar JavaScript. Isso aqui eu uso muito quando eu trabalho em sites bloqueados e o usuário não me dá acesso. Então de certa forma eu preciso quebrar esses bloqueios de JavaScript pra trabalhar. Um desenvolvedor um pouco mais experiente, ele vai tentar esse recurso. Mas pra isso eu também criei uma alternativa. Quando o usuário, ele utiliza essa extensão. Pronto. Eu desabilitei o JavaScript da página. Automaticamente uma mensagem vai ser exibida na tela. Ele vai ser redirecionado assim como os outros. Pronto. Aqui é a minha mensagem. E alguns segundos depois, ele tira o usuário do site. Vamos lá. Paulo, beleza. Todos os scripts estão feitos. Deixa eu habilitar de novo aqui. Porque senão vai ficar pronto. Todos os scripts estão feitos. Mas que adianta eu trancar a casa e não ter uma chave? É importante isso. Porque se você precisar ter acesso a essas informações. Como é que você vai conseguir inspecionar seu elemento? Até pra continuar acompanhando os vídeos do canal fica complicado. Então, pra isso, eu encapsulei toda a estrutura com essa funçãozinha aqui. E o que é que ela faz? Ela diz que o usuário logado, né? Um usuário que tem a conta, certo? E esse usuário, né? E possua uma tag, nada, easy. Esse usuário, ele vai ter acesso às informações sem ser bloqueado por esse script. O que significa isso? Significa que todo mundo que tiver uma tag easy, ele é como se tivesse uma chave pra esse bloqueio. Então, o que você precisa fazer é o seguinte. Você ou o seu desenvolvedor, se você quiser se der acesso, você vai lá em clientes, pede pra o seu desenvolvedor, até mesmo você, no caso, cria a sua própria conta. E aí, aqui embaixo, no usuário, você vai digitar a sua tag. Então, eu dou um enter e salvo. Ah, é obrigatório ser easy. Você pode trocar aqui pelo nome que você achar melhor. Se quiser colocar o nome da sua loja, que você vai lá em seu critério. Aqui, eu já tenho minha conta, eu já criei minha conta. Coloquei minha tagzinha de easy. Vamos lá. Ao carregar o site e tentar o botão direito, ó, já funciona. Eu já consigo, no Ctrl U, verificar o código fonte da página sem ser redirecionado. Então, eu tenho acesso a toda a estrutura do site, certo? Porque, aqui, eu habilitei, né, que apenas pessoas da minha confiança tenham esse acesso. Por isso que, na minha página de bloqueio, eu coloco apenas pessoal autorizado. Se você quiser acesso, você entra no contato. É através dessa tag. Ah, Paulo, mas uma pessoa pode criar contato dela e inserir a tag? Não. Você, tecnicamente, teria que ceder essa tag anual. Ao adicionar ela lá no campo de usuário, para que habilitasse para esse desenvolvedor, no caso, poder efetuar esse trabalho. Ou seja, se você não coloca, ele não tem esse acesso, né? Então, é uma garantia maior. E, da mesma forma que você protege a sua loja, você também tem total liberdade para trabalhar nela sem ter problema nenhum. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter ficado até aqui. Valeu. Até a próxima.